Quem é essa menina de vermelho? Passou de robô, todo mundo quis ver Ela te mexeu com o menor do violão Folga de tamar, um sangue, esse mascara, robô nesse pau Me apaixonou, uou, na cama e não tô pra relação Tchau, tchau Tchau Essa menina de vermelho? Passou de robô, todo mundo quis ver Ela te mexeu com o menor do violão Folga de tamar, um sangue, esse mascara, robô nesse pau Me apaixonou, uou, na cama e não tô pra relação Tchau 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 Tchau